Seja bem-vindo ao canal Douglas CPJ Informática, com participação especial hoje de... Overval! Beleza! E a gente vai pra mostrar pra eles, pega ali, Overval! Segura aí! E aí, Marcos? Essa vai pra você, ó! Lembra dessa parafusadeira? Segura o vídeo, então! Esse é o kit parafusadeira e furadeira DeWalt! Vamos lá! Os parafusos que eu uso aqui... Chavinha pra regular... Olha isso, que incrível! Já já a gente vai falar, vamos deixar o melhor pro final! Essa é a parafusadeira DeWalt! Ela tem 20 volts! Olha o foco! Focou! E o torque dela é excelente! A bateria sai aqui, ó! Olha o jabá! E... Bem rápida, bem forte! Aqui troca as pontas! Ela tem esse LED aqui na frente! Que desliga sozinho, automático! Essa é a parafusadeira! O torque é excelente e 20 volts! Agora vamos pra furadeira! Essa é a furadeira! Ela tá na velocidade 1 aqui, mas a gente pode chavear pra 2! Deixar ela mais rápida ainda! Tipo aqui, ó! Aqui é 1! Aqui é 2! E aqui são as velocidades, ó! Por exemplo, se eu quero furar uma parede, eu coloco aqui! E aqui são as velocidades que eu posso regular, ó! Ó! Por exemplo aqui, eu vou deixar na última velocidade dela, no 15! E aqui a gente coloca a trava! Vamos colocar uma broca aqui! Coloquei a broca! Segurei! Vou apertar aqui! Aqui gira ao contrário! Prontinho! Se quiser tirar, aperta a trava aqui, ó! Ó! Desfiz! Tirei! Tá pronto! Esse aqui é o carregador da parafusadeira! E como eu falei, eu vou deixar o melhor pro final! O melhor pro final é esse seguinte! Você coloca aqui! Beleza! E o mais bacana disso aqui, ó! Você tá apertando aqui! Se você já tiver que parafusar alguma coisa com curva! Ele faz a curva! Ó! Tá vendo? E aí você... Foco! Aí! Ó! Se você quer parafusar o negócio por baixo aqui, ó! Tá vendo? E esse é o kit! E agora... Segue aqui nesse... E... Vou guardar de volta! Fechou! Barbosa, quer fazer alguma observação? Não! Deu! Kitzinho de parafus... De... De... De chaves! Ah! Solta! Dez a zero! Meu Deus! Ah, soltou! Aí! De boa! Eu, às vezes, eu corto essa aqui no meio, pra ficar melhor o encaixe lá, pra segurar na parafusadeira. Igual eu fiz com essa aqui, ó! Tá vendo? Tá cortada no meio. Ó! Ela encaixa melhor lá. Essa aqui eu tenho que agradecer o DVD que me deu. Beleza? Vamos para os agradecimentos finais do vídeo. Segura aí. Muito bem! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu curtir embaixo. E agora? Clique no quadradinho, pra curtir as 100 camadas agora, no desafio. Será que a parafusadeira dá conta de parafusar 100 camadas de madeira? Aqui só tem 5. Vamos ver se ela dá conta de parafusar 100. Clica no quadradinho. Vai estar o vídeo bem aqui, ó. Pra você acompanhar. Vou deixar como sugestão mais dois vídeos aí. Acompanhe até o final do vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.